Alô, alô, ok, falta tecnicamente dois minutos, eu vou esperar só mais um pouquinho, apesar que já tem até bastante gente, bom, eu vou começar então, já que tem bastante gente aqui, antes de começar, alguém aqui me conhece de alguma coisa? Ok, uma pessoa, beleza, então, meu nome é Lucas, eu brinco com diversas coisas, uma delas aqui é a satélite, eu vou ter que pedir desculpas porque na verdade isso aqui foi meio que um clickbait, vai ter sobre hacker de satélites, é satélites da NASA, mas provavelmente não exatamente o que vocês estão pensando de hackear satélite, ainda assim é algo legal. Então, quais são as motivações para isso? O processo inteiro de radiofrequência, tanto hardware quanto software, é praticamente igual em quase qualquer coisa relacionada à telecom em geral, seja no celular, seja no satélite, as coisas funcionam mais ou menos da mesma maneira. Em questão de hardware, elas são praticamente idênticas, tirando o fato de que satélites geralmente usam peças de equipamento militar, que hoje em dia a única diferença de uma peça militar para uma não militar é a temperatura que trabalha, tolerância à radiação, coisas do tipo, mas se você pegar tipo lá o datasheet, o manual de um Arduino da vida, o ATmega328 e olhar uma especificação militar e uma não militar, você vai ver que o processador em si não muda. Então, tudo que você fizer com um, você consegue fazer com o outro também. Comunicação espacial tem uma, tem um detalhezinho que é o seguinte, o espaço tecnicamente é um, assim, acima da, acima de 200 quilômetros, que é 100 quilômetros de altitude, que é realmente o que é considerado espaço, não é tecnicamente terra de ninguém, ninguém pode simplesmente falar isso daqui é meu. Então, tudo que sai, que está acima de 100 quilômetros de altitude, precisa ter uma certa colaboração internacional, ou pelo menos falar, cara, vamos concordar numa coisa para não acontecer alguma porcaria, tipo um satélite bater no outro ou coisa do tipo. Na parte de telecomunicações no espaço, isso também não é uma exceção. Então, a maior parte das comunicações, chegando em comunicações militares, elas seguem uma normativa, uma normativa assim, que foi um acordo meio que o pessoal fez na, acho que na Guerra Fria, que é um livro que tem explicando, ah, como é que deve ser, tipo, codificado essa transmissão, como que, deve ser. É mais um guia, não existe nada que gere uma sanção legal internacional por causa disso, mas bastante gente segue isso daí e tenta manter os padrões. Então, a maior parte das comunicações de satélite seguem mais ou menos a mesma ideia. E hoje, existe um conjunto de rádios definidos via software, que na verdade são simplesmente uns radinhos que você coloca na, liga na USB do seu computador, ou coisa do tipo, que são realmente bem acessíveis. Eu vou mostrar alguns deles aqui no decorrer, mas eles são acessíveis, inclusive, para a gente que está aqui no Brasil, porque, obviamente, essas coisas não são fabricadas no Brasil, então, quando vem de fora, elas costumam custar uma fortuna. E acho que talvez a maior motivação, tipo, imagem de satélite, né? Quem não quer ver uma imagem de satélite, principalmente recebendo você mesmo a imagem de satélite, né? Então, isso é uma bela motivação. Então, eu vou mostrar como que um SDR funciona, na verdade. Aqui é um pouquinho meio técnico. Eu tentei tirar nessa palestra aqui a maior parte dos detalhes muito profundos, porque ficava muito pesada a palestra. Então, essa é a primeira vez que eu estou dando a palestra desse jeito. Então, o que é? Isso aqui é o esquema de um SDR que chama RTL e SDR, tá? Eu vou mostrar mais para frente, na lista de SDRs que são fáceis de acessar, o que é ele. Mas, basicamente, o que você tem? Você tem duas partes, tá? Então, você tem um sintonizador e você tem um demodulador, que, na verdade, não é bem um demodulador, tá? Esse RTL SDR, na verdade, o que ele é? Ele é um receptor de TV, porque você liga na porta USB e você recebe TV e assiste TV normal, TV digital no computador. Por isso que o nome, o chip, o RT2832, ele é chamado de demodulador, porque ele tem lá dentro um demodulador de TV digital e tudo mais. Mas, um cara descobriu que esse dongle também, ele tem suporte à rádio FM. E o rádio FM não era processado no chip. Por quê? Quando lançou esse dongle, o computador já tinha um poder de processamento razoável e não fazia sentido você jogar, tipo, coisas no chip que vão deixar o chip caro, sendo que você poderia fazer isso na parte do software. E o rádio FM fazia isso. Então, o que ele, basicamente, fazia? Você tem aquele sintonizador aqui no canto. O sintonizador, o que ele faz? Você tem, sei lá, uma rádio que está transmitindo em 97 MHz, tá? Por seu computador ler 97 MHz diretamente, você vai precisar de uma quantidade de processador e de banda muito alta. Mas, efetivamente, o que você precisa é uma porção bem estreita nesses 97 MHz. Uma rádio FM que transmite, essa que escuta no carro e tudo mais, ele geralmente roda em torno de 150 a 200 kHz de largura de banda. O que isso significa? Arredondando para 200 kHz para ficar mais fácil a conta, se você tem, se você sintonizou em 97 MHz no rádio, o que acontece? A rádio, na verdade, está transmitindo de 97 menos 100 kHz, ou seja, 96.9 até 97.1. Essa é a faixa que ela transmite. Então, todo o áudio que você escuta, o texto da rádio que passa no rádio e tudo mais, vem tudo nesses 200 kHz. Então, se você precisa só de 200 kHz, por que você vai ler 97 MHz de dados, sendo que você só precisa desse pedaço pequeno? Então, esse é o papel do sintonizador. O que ele faz? Ele pega esses 97 MHz e puxa isso para o zero. Então, aquilo que estava oscilando de 96.9 até 97.1, agora vai oscilar de menos 100 kHz a mais 100 kHz. E aí, o que você faz? Você manda isso para um conversor analógico digital e fica na parte já do demodulador. Conversor analógico digital é exatamente igual tem lá no Arduino, que converte o sinal analógico a digital e te dá um valor representando aquele lá. Isso é basicamente o SDR. Vocês podem ver que tem uns desenhos bem curiosos aí. Eu acho que não dá para ler nessa tela, então eu vou tentar apontar o que é. Esse daqui no canto aqui, em cima, bem no lado esquerdo, é um amplificador variável. Então, efetivamente, seu sinal pode variar. Uma rádio está transmitindo mais forte porque está mais perto, outra está mais longe. Isso daqui ajusta o nível na saída. Então, isso daqui tem que ser variável e variável em software para você poder ajustar de acordo com o que você tem interesse de ouvir. Aí, você tem aqui um filtro. Esse filtro aqui é uma primeira etapa de filtro, que é o seguinte, cara, eu não quero que venha, por exemplo, sei lá, Wi-Fi aqui, porque o meu rádio só funciona até 1 GHz e o Wi-Fi é 2.4. Eu não quero que isso daqui interfira no meu sinal. Então, tem um filtro ali. Aí, você tem um mixer, que, para quem conhece de áudio, mixer é um misturador. Esse daqui, ele é um misturador, mas a operação que ele faz no sinal é um pouco diferente. Um mixer de áudio, geralmente, ele soma dois sinais. Esse mixer aqui, ele multiplica dois sinais. Então, ele pega todos os pontos lá e multiplica um pelo outro. Quando você faz isso, acontece um negócio curioso. Se você, por exemplo, representar o seu sinal como dois números, um, você vai ter qual é a amplitude, ou seja, qual é a amplitude da sua onda, o nível da sua onda, e outro, a fase da onda. O que é a fase da onda? É onde ela está. Então, você imagina, tipo, lá uma senoide bonitinha, tipo, essa senoide aqui, que está parecendo mais uma onda triangular, mas a fase é aonde eu estou dessa senoide. Se você representa o seu número, a sua função, desse jeito, e você pegar e multiplicar duas funções, uma que é o seu sinal, que está vindo de lá, por uma que é um gerador aqui local, o que acontece? Você vai ter um resultado que vai ser o seguinte, você vai ter, na saída, uma onda que tem a soma das duas frequências, ou seja, a soma da frequência do sinal de entrada mais do seu, e outra, a subtração dos dois sinais. A soma, a gente vai descartar ela por enquanto, mas a subtração é interessante, porque, lembra que eu falei que você tem que mover aqueles 97 MHz para zero? Então, o que eu posso fazer? Eu posso simplesmente colocar aqui no meu oscilador uma onda de 97 MHz pura. Quando ele multiplicar pelo sinal de entrada, ele vai pegar e mover 97 MHz para trás todo o sinal de entrada. E é tudo. O que estava em 97 vai para zero, mas, sei lá, o que estava em 200 vai agora para 100 em alguma coisa. Então, esse mixer faz exatamente esse papel, ele pega e puxa o sinal por uma frequência mais baixa. E aí, depois você tem outro filtro aqui, que é tipo, cara, beleza, eu puxei até 500 MHz para trás, eu não quero isso daqui, eu quero só um pedaço dele. Então, filtro de novo, e aí tem outro amplificador, que é, pelo mesmo motivo do outro, do começo, você tem que ter um amplificador ali, porque todas essas partes aqui têm perdas de sinal dentro do chip. E após isso, você vai ter um sinal ali, que no caso do RTL-SDR vai ficar na faixa de 28 MHz. Então, esse oscilador local aqui, ele vai sempre tentar mover o sinal, não para zero, mas para 28.8 MHz, que é aquela parte ali da direita que está se pegando. Aí você tem um conversão analógico digital, esse é super simples, ele simplesmente vai pegar todo o sinal analógico ali, pegar de tempo em tempo, pega uma amostra, vê qual que é a tensão, e converte para um número digital. E aí você vai ter aquele bloquinho de DSP ali. Aquele bloco de DSP vai fazer aquela mágica que eu falei do número. Quando você multiplica por cosseno, você está, na verdade, tirando qual que é a amplitude do sinal. Quando você multiplica por seno, na verdade, desculpa, quando você multiplica por seno e cosseno, você joga um número complexo. Eu sei que um número complexo pode parecer meio assustador, mas tem um bom motivo para fazer isso aqui. Aqui vai ser um número complexo na forma quadrática, se eu não estou errado, que é a forma lá, AX mais BI. Então, o que tiver multiplicado por cosseno vai ser o valor em A, o que tiver multiplicado por seno vai ser o valor em B. Aí, se você converter para a forma polar, aí você tem os dois valores que eu falei, que é a amplitude e a fase. Depois disso, você vai ter só lá um filtro de novo, só para garantir que está tudo certinho. E aí, você manda por USB para o computador. Então, eu vou falar de alguns SDRs open source. Eu coloquei source entre aspas dupla, porque alguns são open hardware, outros são open software, enfim, é bem variado. Então, esse é o RTL-SDR. Aqui tem seis gerações dele. Ele é um receptor de TV que alguém descobriu que dava para você pegar os dados brutos por causa da rádio FM. E aí, você tem algumas características do rádio em si. A faixa de frequência, ou seja, a faixa que o sintonizador consegue sintonizar. No caso desse aqui, qualquer sinal entre 24 MHz e 1.7 GHz, ele consegue sintonizar. Então, você pode escolher qualquer frequência nessa faixa. A resolução do conversor na log digital é 8 bits. Ou seja, toda a amostra de sinal que sair desse rádio vai ter um valor entre 0 e 255. E o sample rate, que é o samples ali, 3.2 mega samples. Ou seja, ele pega e busca 3.2 milhões de amostras desse sinal por segundo. O IQ ali é o quê? O IQ representa um número complexo. Ou seja, ele pega 3.2 milhões de amostras em número complexo. Ou seja, são 3.2 milhões de amostras dessas duas amostras aqui. Vocês podem ver que ali está I e Q. Então, I é a parte real, Q é a parte imaginária, por assim dizer. Então, o 3.2 é para cada par de dados. Ou seja, aqui vocês podem ver que só tem um conversor na log digital. Então, na verdade, esse conversor na log digital não faz 3.2, ele faz 6.4. Ele faz 1.6. Só que você pega duas amostras em paralelo. Então, aí você tem o efetivo dobro dele. Outra é o AirSpy, o AirSpy é uma versão especializada para a SDR. Vocês podem reparar que a faixa de frequência é a mesma. Isso porque tanto o RTL-SDR quanto o AirSpy usam o mesmo sintonizador. O que muda deles é o seguinte. No caso do RTL-SDR, ele usa um chip da Realtek, que é o conversor analógico digital deles lá. No caso do AirSpy, ele usa um processador ARM. É um Cortex-M0, se eu não me engano. Qual que é a vantagem disso? A resolução do ADC do ARM é 12 bits. Então, eu ganhei 4 bits aí. Então, em vez de eu representar meus números de 0 a 255, agora eu consigo representar meus números de... se eu fiz a conta de cabeça certo, de 0 a 1.024. Não, 1.024 seria 10. Então, 4.096. 4.096. Aí você tem dois aqui, tem o Mini e o R2. A diferença deles é o rate que você consegue ler. Então, para o R2 é 10 mega samples por segundo e para o Mini é 8 mega samples. A firmware dele e o driver que tem no computador são totalmente abertos. O hardware não tem esquemático, não tem nada, mas você consegue editar o software dele à vontade lá. Outro dele é o HackRF. O HackRF, ele talvez seja um dos mais antigos. Ele não é tão barato. Aqui eu esqueci de colocar o preço, mas o Gen 6 do RTL-S10 você acha no Brasil, lá no Mercado Livre, por... na faixa de R$ 150 a R$ 200. O AirSpy, provavelmente você não vai achar no Mercado Livre, se você achar vai estar para mais de R$ 1.000. Porque ele custa R$ 200. O Mini custa, acho que agora está custando R$ 99, o R2 R$ 200, alguma coisa assim. O HackRF, ele é bem mais caro. Ele custa, ou custava, na faixa de R$ 300. Hoje ele é bem comum de achar, porque ele é tanto open hardware quanto open software. Então tem na China para vender o HackRF, que é exatamente igual ao original, porque o esquemático está no GitHub. Qual que é a diferença dele? Primeiro a faixa de frequência, 1 MHz até 6 GHz, ou seja, ele pega todas as bandas de Wi-Fi, todas as bandas de celular, tudo que você pode imaginar está nessa banda aí. Acima de 6 GHz é muito raro você ter alguma coisa. O ADC dele é 8 bits, ou seja, mesma coisa da ITLSDR, só que agora ele tem uma coisa nova, ele tem um DAC. Esse DAC, ele é 10 bits, embora você só consiga transmitir o 8 deles. Então, qual que é o detalhe desse DAC? Aqui eu coloquei que ele é um transceiver half duplex, ou seja, ele não só recebe, você também consegue transmitir. Aquela operação do mixer lá, que ele soma dois sinais, funciona em qualquer direção. você pode tanto para tentar pegar um sinal de entrada que está em uma frequência mais alta e abaixar essa frequência, como você consegue pegar da frequência baixa e jogar para uma frequência mais alta. Então, o mixer é um só e você consegue transmitir e receber. E por que half duplex? Porque ele só permite você transmitir ou receber. Você não consegue fazer exatamente os dois ao mesmo tempo, você tem que meio que desligar um e ligar o outro. E ele também usa um ARM, um ARM um pouquinho melhor, e ele consegue 20 mega samples por segundo. E esse daqui é um dos mais novos, é o Lime SDR. O Lime SDR, ele custa hoje o preço do Hack RF, às vezes até mais barato, ele é bem mais novo, e a vantagem dele é o seguinte, a faixa de frequência é um pouco menor do mixer dele, você pode ver que vai só até 3.5 GHz. Aqui eu coloquei 10 MHz como o início dele, mas isso é pela spec oficial dele. Efetivamente, você consegue vir desde 0 até 3.5 GHz. Ele é 12 bits, tanto o ADC quanto o DAC, e você consegue usar os 12 bits. Ele é 30.72 mega samples, esse é o Mini, eles têm um Lime SDR USB que é um pouco mais caro, faz 61, e ele é full duplex. Qual que é o detalhe desse full duplex? Com o full duplex, nessa faixa de frequência e esse sample rate, você consegue, por exemplo, emular uma torre de celular com ele. E esse daqui, open source, tanto firmware quanto hardware, eles são realmente muito abertos à comunidade, tipo, eles direto me mandam hardware deles para eu testar, fazer software, um monte de coisa, eles são realmente muita gente boa. Então, antes de entrar na parte de satélite, o que que é, o que que efetivamente o mega sample ajuda? Quando você fala em mega samples IQ, você consegue fazer um paralelo que é o seguinte, se você fizer uma análise de espectro, então, você vai fazer tipo um gráfico aonde você vai olhar intensidade por frequência. Então, por exemplo, se você pegar e abrir lá o rádio lá e pegar e olhar todas as rádios locais, sei lá, sintoniza em 97 MHz e você pega, no caso aqui, você pega tipo uma faixa de menos 15 MHz para mais 15 MHz, ou seja, de menos 82 até 100 e alguma coisa. Esses 30.72 MHz, por eles serem com um número complexo, significa exatamente que você vai ter 30 MHz instantâneo que você vai conseguir ver. ou seja, se cada rádio está rodando mais ou menos 200 MHz de banda, aqui você conseguiria ver mais ou menos umas 10 ou 15 MHz de uma vez só no negócio. E você pode sintonizar em todas ou não. O que você faz é depois via software. Os primeiros satélites que eu recebi foram os de órbita baixa. Esses são relativamente fáceis e baratos de receber. O primeiro SDR lá, RTL e SDR você consegue usar e você consegue fazer com uma antena em casa. Você só precisa da antena e do rádio e talvez uma boa localização para levantar a antena. Isso daqui é uma imagem na parte esquerda da América do Sul. Essa daqui é a antena. Eu acho que está um pouco cortada. Eu peguei. Essa daqui é a antena. Isso daqui é uma antena chamada QFH. Essa daqui foi um amigo meu que fez. Ele fez com tubo de cobre. Então, trabalhou para fazer com tubo de cobre, na verdade. A minha, eu fiz com cabo coaxial. Tipo esses da NET, da Claro e tudo mais. Você simplesmente coloca em curto lá o cabo e usa ele como se fosse um negócio. Ele é basicamente são quatro hélices. Tem um esquema se você procurar por antena QFH. Até depois no final tem o link do meu site e tudo mais. Lá tem como montar. É bem facinho de montar. Para você receber, você precisa de polarização RHCP, que essa antena é. O que é RHCP? É polarização da mão direita. Então, a sua onda está girando no sentido do tipo, se você... É bem estranho mostrar isso, mas você tem tipo, se o fluxo de energia, se a onda estiver na direção do seu dedão, então a onda está virando você fechando a sua mão. Isso é da mão direita. Isso é ter o da mão esquerda que é o contrário. Então, se ela estiver na direção do seu dedão e você... Se a onda estiver girando e estiver seguindo na direção do seu dedão, se ela estiver no sentido da sua mão fechando da mão esquerda, ela está na mão esquerda. Isso daqui influencia porque se você tiver com o sinal RHCP e a sua antena for LHCP, que é o da mão esquerda, você não vai receber nada do sinal. Então, o sentido da hélice faz... é bem importante. Se você montar exatamente ao contrário e acredite, eu conheço bastante gente que montou exatamente ao contrário e só percebeu muito depois, você não vai receber nada. Frequência desses atéis de baixa órbita corre em torno de 137 MHz, bem próximo da rádio FM, por isso que é fácil de receber. A resolução é relativamente baixa, é em torno de 1 a 4 km, dependendo se é digital ou analógico. Então, o que você precisa? De uma antena QFH, hoje tem a V-Dipol, que é bem mais fácil de montar, só tem que posicionar melhor, mas a V-Dipol são dois fios rígidos em V. É estúpido de montar, é muito fácil. Você só precisa colocar ela num lugar melhor, a QFH recebe melhor. Filtro passar-banda eu coloquei, mas não é realmente necessário. E um SDR para você poder receber no computador. Tem gente que não usa SDR, usa um rádio, se você tiver um rádio, tipo, seja de carro, coisa do tipo, que chega em 137 MHz, dá para usar ele, você só pega e grava o áudio e você joga o áudio no computador. Então, eu vou mostrar um digital, esse daqui é o da Roscosmos, não é NASA, esse daqui é o russo, mas, ele transmite um quilômetro por pixel. Então, ele é um SDR de baixa órbita, ou seja, ele dá volta a cada uma hora na Terra, mais ou menos. ele passa no mesmo lugar, porque como ele é órbita baixa, ele vai dando volta e a Terra vai girando, então ele vai mudando os lugares que ele vai passando. Ele passa no mesmo lugar após uma semana. Então, tipo, sei lá, hoje ele passou exatamente aqui em cima, daqui a uma semana ele vai passar de novo exatamente aqui em cima. Efetivamente, por dia, ele passa umas três vezes, não exatamente no mesmo lugar, ele vai passando um pouco mais para o lado. ele usa a modulação QPSK, eu não vou entrar muito em detalhes disso daqui, lá no meu site tem mais detalhes, e ele tem correção de erro, porque ele é digital. Então, quando tem correção de erro é melhor, porque você, com menos sinal, você consegue receber mais dados. Então, isso daqui são os canais que ele manda. Aqui tem três canais, tem infravermelho próximo, luz visível e infravermelho. Para traduzir, para ficar mais fácil, infravermelho próximo, é um vermelho que você não enxerga. A luz visível é exatamente a luz vermelha que você consegue enxergar. Aquele infravermelho é um infravermelho térmico, ou seja, aquela informação ali é de temperatura. Então, quanto mais branco tiver, mais baixa a temperatura, quanto mais preto tiver, mais alta a temperatura. Obviamente, dá para enxergar mais detalhes na luz visível, mas, você consegue fazer uma mágica, dado que é preto e branco, e gerar uma imagem de cor falsa usando o canal térmico e o canal visível. Não é exatamente como o nosso planeta parece, mas, você consegue diferenciar, por exemplo, água de solo. E por que você consegue fazer isso? O solo é bem mais quente do que a água. e a nuvem é muito mais frio do que os dois. Ou seja, você consegue usar essa informação do canal térmico e falar, peraí, então, se aqui a temperatura tiver até de x a x graus, isso daqui, x a y graus, isso daqui deve ser uma nuvem. Ou, isso daqui pode ser água, isso daqui pode ser terra. E aí, com isso, você sabe, a terra deve ser mais ou menos verde, a água deve ser azul, e nuvem branco. Então, você consegue colorizar isso daqui desse jeito. Então, aqui, eu não sei se dá para ler, dá para ver ali a Itaipu, Assunção no Paraguai, Florianópolis, Joinville e Curitiba. Isso daqui foi uma passagem bem curta que eu peguei. Por estar bem para o oeste, provavelmente, eu peguei o satélite tipo, bem esbarrando, porque eu sou de São Paulo, então, para eu ter conseguido ver Assunção, deve ter sido algo assim que ele passou bem no horizonte para mim. Esse daqui é o sinal, aqui é no software no SDR Sharp, que é no Windows, no Linux tem o equivalente que é o GQRX, ambos são muito bons, então, você tem preferência por Linux ou por Windows, tanto faz qual dos dois você vai usar. Esse é o sinal aqui. Então, lembra quando eu falei de uma visualização de espectro, um gráfico? É isso daqui. Então, eu tenho intensidade pela frequência. Eu estou sintonizado em 137.9 MHz, que é a minha frequência central, e eu consigo ver desde 137 alguma coisa até 138 alguma coisa. Essa é a saída do SDR. Isso daqui é com RTL SDR. Então, vocês podem ver que ainda assim, mesmo para esse satélite, ainda tem muita folga de banda para ver. Esse satélite aqui transmite mais ou menos, um pouco maior do que uma banda de rádio FM. você tem também o NOAA. Esse é da NASA. Esse é analógico. Eu coloquei ele depois desse digital por um detalhe. Toda a série NOAA com essa transmissão já está com prazo de validade expirado, por assim dizer. Os satélites foram descontinuados há pelo menos cinco, seis anos. Ainda funcionam, o que é bem incrível, mas eles já passaram da data de validade deles. Então, é aquele negócio, tipo, trabalhando no lucro agora. Agora é só lucro para a NOAA e para a NASA porque não era esperado eles estarem funcionando. Incrivelmente, alguns deles, no caso, três deles, ainda estão funcionando. Que é o NOAA-15, o 19 e o 18, se eu não me engano. Então, essa série chama NOAA-Prime e ele transmite um sinal chamado APT. Esse sinal foi o primeiro sinal de satélite meteorológico a ser enviado para a Terra, tipo, provavelmente, acho que década de 60 ou 70. na época, não existia computador. Então, isso daqui era ligado no osciloscópio, para quem sabe que é um osciloscópio é um medidor de onda. E aí, o que ele fazia? Ele colocava no modo de rastreamento, que aí ele ia pegar o sinal e mostrar na tela. E aí, eles pegavam um filme de câmera fotográfica, tipo aqueles de Polaroid, e colava na tela do osciloscópio. por quê? Por quê? Isso daqui leva 15 minutos para você pegar. Por quê? O satélite só manda uma linha. Ele é como se fosse uma câmera de uma linha só. Como ele está em órbita baixa e ele vai passando, ele vai fazendo uma varredura em cima do planeta Terra. Então, ele vai te mandando linha a linha conforme ele vai passando. Ou seja, essa passagem leva 15 minutos para ele percorrer. Então, o que aconteceu? Você tinha que colocar no osciloscópio lá um filme, porque você não conseguia ver essa imagem. Você só ia conseguir ver depois no filme. Hoje, a gente consegue ver isso aqui no computador só decodificando o áudio. Também funciona na mesma faixa, 137 MHz, mesmo tipo de polarização, tudo igual ao digital. Então, se você montou algo para receber o digital, você recebe esse analógico também de brinde. Esse daqui é o sinal, como aparece no espectro. E aqui está 137 MHz. E aí, eu quero fazer uma pergunta para ver se alguém descobre por que esse sinal está torto. Eu não sei se no outro dava para ver isso também. É, nesse daqui não dá para ver. Alguém arrisca dizer por que ele está torto? Que ele está dando uma curva aqui? Interferência construtiva? Não. É algo que não tem muito a ver com radiofrequência. É física, mas não tem a ver com radiofrequência. eu vou dar uma dica. Doppler? Doppler? É isso aí. Oi, 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 oi. Então, esse efeito aqui é o mesmo que é o... Quando você vê um carro, você está lá, sei lá, no ponto de ônibus, se pegando o ônibus, e aí passa um carro buzinando. Quando o carro estiver chegando, você vai escutar num tom, quando ele estiver próximo de você, você vai escutar num outro tom, quando ele ser afastado, você vai escutar em outro tom. Isso é o efeito Doppler. Em áudio, obviamente, um carro é o suficiente para distorcer. Em radiofrequência, isso aqui tem a ferra na velocidade da luz. Então, o efeito Doppler é um pouco mais difícil de acontecer. só que o satélite está orbitando a 20 mil km por hora, que já é uma porcentagem significativa para você causar esse desvio. Então, se você pegar e observar isso aqui por um bom tempo, você vai ver que ele aumenta a frequência, depois diminui. Então, quando você começar a ver ele no horizonte, você vai ver a frequência dele subindo. A hora que ele chegar e ficar no, que eles chamam no zenite, que é apontado exatamente em cima de você, ele vai estar exatamente na frequência que você espera que ele esteja. E depois, a frequência começa a cair de novo. Isso é uma coisa que, no caso desse daqui, com esse sinalzinho aqui, esse sinal é audível. Você consegue escutar, parece um relógio. Se você ficar escutando, você vai ver que a frequência vai ficar mudando igual para como se fosse um carro. Só que, em vez de ser, tipo, durante 5 segundos, você vai ouvir isso daqui durante 15 minutos mudando. Só que, eu falei, tem satélites melhores. Eu falei, eu quero ver um satélite maior. e tinha um pessoal que recebia esse daqui, o Góis. Esse daqui tem um pequeno detalhe. Ele não está em órbita baixa, ou seja, ele não está em 300, 400 km de altitude. ele está a 32 mil quilômetros de altitude. Tem uma vantagem. Já o estacionário não se mexe. Ou seja, se eu olhar para o céu e achar onde ele está, ele vai estar sempre lá. Então, beleza. Qual é que é a desvantagem? Ah, ele vai mandar um sinal mais forte, ele vai mandar um sinal de banda maior. Porque, afinal, você não vai mandar um satélite a 32 mil quilômetros para fazer uma imagem de baixa resolução. Você vai criar um negócio bom. Então, se você tem uma imagem de maior resolução, você tem mais banda, você vai precisar de um SDR melhor. O detalhe é o seguinte, para receber ele, você precisa, obrigatoriamente, de uma parabólica. Então, eu fiquei tentando descobrir um jeito no Brasil de conseguir montar alguma coisa para receber isso. Porque, afinal, o equipamento mais barato que existia no mundo para comprar custava, acho que, 15 mil dólares. Então, aqui no Brasil ia ser para mais de 100 mil reais. Então, aqui tem dois. o da esquerda é um amigo meu que montou. É uma parabólica de Wi-Fi da Aquarius. Tem para comprar no mercado livre e deve custar 150 reais. Eu montei com uma parabólica de 1.9 metros, que é uma de TV. Para quem sabe é de banda C. Cara, essas parabólicas que você vê em cima de casa no país inteiro. Parabólica custa, sei lá, 100 reais, às vezes até menos. Você precisa de um amplificador e de um filtro. No meu caso, na época, eu tive que fazer porque não existia nada. hoje, uma empresa chinesa resolveu, viu que estava todo mundo no hype de receber esse satélite e fez uma placa com um filtro e com um amplificador. Exatamente para o Goiz, que é o Salbird. E você precisa de um SDR. Na época, eu achei que o RTL SDR não ia servir, mas hoje ele serve. obviamente a frequência desse satélite não é a mesma do que a original da antena. Então, a pecinha que vai lá na ponta, você precisa fazer. Então, eu fiz com uma lata. Incrivelmente, a lata de Neston tem o tamanho exato que você precisa para receber o satélite. Então, obviamente, eu comprei umas 4 latas de Neston e guardei em casa. e a antena é mega simples de fazer. É um conector com um fio dentro ali. Não tem nenhum segredo. É só furar a lata e fazer. Esse daqui é o amplificador da Noelec. Custa na faixa de 20 dólares. Talvez seja a peça mais cara que você vai pagar. Nunca peguei imposto para trazer isso. Não sei que bruxaria eles fazem, mas não pegam. E você precisa de um SDR. Então, aqui eu fiz na caixinha aqui. Essa daqui na minha época eu tinha feito o circuito e tudo mais e eu coloquei ali dentro. Deu bastante trabalho e eu não recomendo para ninguém. E vamos para a recepção, então. Esse daqui é o espectro do GOIS-16. Você pode ver que tem muita coisa aqui. Isso daqui eu mostrei com o HAC-RF. O sinal em questão que a gente precisa é esse daqui do canto. Esses outros sinais aqui, esse sinal principalmente aqui, que é o link principal deles, eu ainda estou para receber. mas o interessante que eu queria receber é esse daqui do canto da direita. Para isso, a gente pode usar um software chamado GnuRadio. Alguém aqui conhece o GnuRadio? Ok. GnuRadio é um software que você monta um rádio usando blocos. Então, ele tem um bloco lá, um bloco amplificador, um bloco demodulador FM, um bloco para transformar número complexo em número real. Um bloco para fazer o quê? Isso daqui é o que você precisa para demodular o Goiz. Na saída ali, então, ele entra ali, ali eu estou usando um file source, porque eu estou usando uma gravação, mas tem um bloquinho que é para você conectar o SDR direto. E ele passa por todas essas partes aí e ali no final ele sai via TCP. ou seja, eu posso simplesmente conectar, ele abre um servidor TCP, eu conecto e começa a receber os bits do satélite. Isso daqui é mostrando o sinal. Eu coloquei isso daqui para contextualizar mais ou menos como é que funciona. Cada ponto desse teoricamente seria um bit. Se você traçar uma linha no meio, nesse caso dessa modulação que é a BPSK, o lado esquerdo é um provável bit zero e o lado direito é um provável bit um. Então isso daqui que você está vendo é a alternância dos bits. Então ele tem, sei lá, 1024 pontos aí que pode ser bit zero ou um. Obviamente é um bit meio estatístico porque ele não está exatamente um atrás ou na frente. Quanto mais para a esquerda ele estiver, mais próximo de zero ele é, quanto mais para a direita mais próximo de um. E isso é uma informação útil para quando você vai fazer correção de erro. Porque aí você pode ver quanto mais afastado do centro ele estiver, mais certeza é daquele bit. Então você vai corrigir os que estiverem mais próximos do meio. Para decodificação eu fiz um programa chamado, na verdade é um projeto Open Satellite Project e esse daqui é o Sat Helper App. Ele faz os dois papéis, demodular e decodificar. Qual que é o detalhe dele? Ele é todo feito em Go. Hoje tem alguns pedaços em C e o código fonte dele está inteiro disponível para quem quiser estudar ou quem quiser adaptar para outro satélite ou coisa do tipo. Ou até mesmo entender como é que funciona. Então ele tem lá, tipo, está com o sinal travado, o sinal está com a qualidade 100% e ali tem os canais virtuais do satélite. Antes, na minha palestra, eu costumava explicar exatamente como é que funcionava o fluxo no satélite, mas além de ser extremamente complexo, toma muito tempo. Então quem quiser ver, depois tem um link no meu site, tem exatamente, conforme eu fui montando, tanto do hardware, depois do software, eu estava fazendo tudo em Python, pegando cada pedaço da demodulação fazendo em Python e tudo mais, lá tem detalhado certinho. Mas se você só quiser receber, você consegue usar esse software aqui. Ele roda em Linux, tecnicamente ele roda em Windows, eu nunca testei, mas ele funciona em Windows, preciso ainda fazer uns testes um pouco mais, mas a ideia é que ele seja agnóstico do sistema profissional. Para quem tem Mac, também roda. No Mac está testado porque o meu amigo usa Mac, então... E a saída do programa é isso. A prova de que a Terra é plana, né? Essa daqui é uma imagem reprojetada, tá? Porque para você fazer um censo científico, o ideal é que você esteja lá numa projeção linear e não esférica. A imagem que sai do satélite é uma imagem bruta, muito parecida com aquelas lá, da superfície do planeta. Então, toda a superfície que o satélite vê, você recebe essa imagem. Essa imagem tem uma resolução de 1 km por pixel, então ela é bem grande, essa imagem. Vocês podem ver que é uma região bem grande. Aqui é uma imagem de cor falsa, tá? Aquela mesma ideia que eu falei, você usa o canal térmico, descobre aqui que é mais ou menos o quê e usa depois o canal visível e dá uma polida lá. Vocês podem ver que fica bem próximo do real, no caso desse satélite aqui. Isso daqui é a imagem do canal vermelho, tá? Então a imagem... Vocês podem... Aqui não vai dar para ver, mas está com o mapa traçado em cima. E aqui é a imagem da parte térmica, tá? No caso aqui, eu usei uma escala aqui de temperatura para você saber com cor. Então o que eu fiz? Geralmente quando você vai analisar essa análise, analisar essas imagens, você vai querer saber sobre as nuvens. Então, o que eu peguei? Você tem só uma faixa de 186 Kelvin a 248 Kelvin, que é a faixa de interesse. O resto está escala de cinza no fundo. Então aqui você sabe quais são as nuvens principais. Obviamente tem nuvens em camadas mais quentes. Aí você pode, se você quiser, pegar outra faixa de nuvens e ver. Então aqui você consegue ver, tipo, quanto mais próximo do verde ali, mais quente é a nuvem. Quanto mais próximo do rosa, mais frio. Isso daqui é uma outra imagem que vem. Não vem nesse link aqui. Vem naquele link maior lá que eu mostrei. Esse satélite, ele também tira a imagem do Sol. Cinco canais, tá? Para quem já estudou astronomia, são as linhas de absorção de cada, de cinco elementos, tá? Esse daqui é no caso do ferro. Esse daqui era mais, uma das maiores motivações para conseguir pegar esse link aqui. Eu não recebi, mas um amigo recebeu, gravou e eu fiz o decodificação. Aí eu consegui essa imagem aqui. Uma imagem do Sol também, acho que tanto impressionante quanto da Terra, né? E para adicionar um pouco de contexto, isso daqui, por exemplo, o furacão Dorian que estava lá atazando o pessoal lá nos Estados Unidos. Isso daqui é uma animação. O satélite manda, principalmente em casos de emergência, que nem esse caso aqui, eles mandam a cada um minuto uma imagem. Então você consegue fazer uma animação desse jeito assim para ver. Eu tenho uma outra animação aqui, essa é da parte visível. Eu acho que esse não é o Dorian, eu não lembro agora. É 31 do 8, pode ser que seja. Eu não lembro agora se é. Mas aqui é na parte visível. Tá? Essas são as saídas do aplicativo. Rapidinho, antes de abrir para a pergunta, quem quiser ver mais detalhes disso daqui, pode acessar o primeiro link ali. Tem lá Gois Satellite Hunt, está em inglês, mas se alguém precisar, me chama no Twitter, no Telegram e tudo mais, eu dou uma ajuda para entender lá. Tem bastante detalhes, tem o software, tem tudo lá. E, bom, alguém tem alguma pergunta disso? Algum comentário? Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Quem quiser receber, tiver dúvida e tudo mais, pode me chamar no Twitter, no Telegram, mandar um e-mail. No Facebook, vocês vão me achar, mas eu ragamente entro no Facebook, então, manda uma mensagem e deseje sorte, ou manda no Twitter depois e fala, ótimo, mandei uma mensagem lá. É bem fácil de receber, principalmente os primeiros aqui, esses daqui, é bem fácil de montar e receber em casa, tá? Eu falei 200 reais na geração 6, mas, para receber essa faixa de 137 MHz, até esse azulzinho aqui serve. Para quem compra na AliExpress, esse azul aqui deve custar 10 dólares. Então, assim, para receber o Góis, pode ser um problema, mas para receber esses daqui de baixa órbita, vai fundo, compra lá para brincar, monta antena, dentro do meu site tem lá tutorial e tudo mais, monta e faz o teste. Nem que seja assim no quintal, sabe? Vai no estacionamento com o notebook lá e uma coisa que eu não coloquei aqui, que eu achei que talvez deveria ter colocado, que eu refiz essa palestra agora, tem um software que você consegue saber quando o satélite vai passar. Você pode procurar, tipo, procura no Google Satellite Tracker, que é rastreamento de satélite, aí você procura ou NOAA 16, 18, 19 ou o Meteor mesmo, que nem está na minha palestra, e aí você vai ver exatamente onde ele está e quais são as próximas passagens. A maior parte deles deixa você dar um endereço e aí ele te fala, olha, beleza, tal dia, tal hora, vai passar o satélite, tipo, de tal hora, tal hora. E aí você consegue programar para poder receber isso daqui. Bom, eu vou deixar aqui, só se alguém quiser pegar o link. No meu link tem exatamente, no primeiro link ali, se vocês desceram um pouco, vocês vão achar, tipo, como é que eu recebi o primeiro, tem o nome dos programas para fazer rastreamento satélite e tudo mais. Bom, espero que vocês tenham gostado. E é isso aí, obrigado por ter vindo aí. tchau, 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 tchau.